Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é o que você pode esperar da pessoa que você gosta essa semana Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar da pessoa que você gosta Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua Adapte a situação, escolha um outro montinho Ou participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está no perfil, tá bom? Resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Opção número 1, a pedrinha da cor branca Opção número 2, a pedrinha da cor roxa Ametista, né? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento com essa pessoa Relacionamento sério Casamento, morando junto Noivado e etc Opção número 3, a pedrinha dourada Opção número 4, a pedra da cor preta Para quem está conhecendo alguém ou já conhece Um possível novo amor, tá bom? A corrente de oração vai ser feita pelo pai Oxóssi Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta Seus objetivos Coloque com fé Acredite no que você está pedindo Para que seja concretizado Canal Enigma do Oriente Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, a pedra da cor branca Para quem está no relacionamento com essa pessoa Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos ver o que você pode esperar Dessa pessoa essa semana Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Quero mandar o alô pessoal de Portugal França, Venezuela Canadá, o pessoal participando Alemanha, Japão, Estados Unidos Suécia Muita gente da Suécia participando E é claro, todo mundo do meu querido Brasil Vamos ver aqui O que você pode esperar Dessa pessoa essa semana Quem está gostando do canal aí Quero agradecer a todo mundo Que tem compartilhado o vídeo Aos novos inscritos Aos inscritos antigos também E participam sempre com a gente Gratidão Gratidão e gratidão O que você pode esperar Da pessoa que você está pensando Essa semana Mentaliza a pessoa Canal Enigma do Oriente Pessoal, para quem escolheu aqui A opção número 1 O que você pode esperar Dessa pessoa essa semana Bom, essa semana você pode esperar Um clima de otimismo Exatamente Essa pessoa Essa semana Ela está com energia de renovação Na vida dela A conexão de pensamento Entre vocês está muito grande Essa pessoa sente um amor Ainda por você forte Essa pessoa tem sentimentos por você E essa pessoa aqui, gente Ela adora Adora a sua energia É uma pessoa que Quando ela pensa em você Ela pensa com otimismo Essa pessoa aqui Eu posso garantir para você também Que é uma pessoa que está buscando O equilíbrio da situação de vocês Para que é a possibilidade Essa pessoa Para quem está separado Ela gostaria de ter uma segunda chance Para fazer tudo diferente Essa pessoa hoje entende que As coisas poderiam ser bem melhores Se ela cedesse um pouco mais É um ser humano que Sente muito a sua falta Gosta de você Hoje Ela está vibrando essa semana Uma concretização Para buscar o equilíbrio Para ter estabilidade Maior com você Ou seja Para quem está separado Essa pessoa pensa em uma reconciliação Pensa em ter chance De amor de novo com você Essa pessoa ainda deseja Ter um compromisso sério com você Ou uma possível reconciliação Essa semana Essa pessoa está realmente Pensando muito Na família Pensando muito no Na energia familiar E com isso Essa pessoa vem despertando desejos De dar um ponto final Num ciclo que Acabou Num distanciamento Num afastamento Numa briga Essa pessoa pensa em se acertar com você Para buscar o equilíbrio Ou seja Essa pessoa tem sentimentos Gosta de você E essa semana É uma semana Propícia para resoluções Na sua vida Essa pessoa tem medo De te perder realmente Não vive uma boa situação Está passando por momentos De reflexão Como eu falei Está com Está otimista Com melhoras na vida dela E também na situação de vocês Por muito tempo Essa pessoa ficou parada Sem saber o que fazer Buscando o tempo melhor O tempo certo Para ela poder agir Hoje Ela acredita que É o tempo certo Para acabar com as mentiras Acabar com o relacionamento Desigual E tentar realmente Consertar as coisas Por quê? Essa pessoa tem sentimentos Por você Não demonstrava Essa pessoa Acredita muito Que possa resolver Essa situação Com você Aqui existe Atração física ainda Existe amor Existe química sexual Entre vocês E essa pessoa Vai sair Dessa paradez Está pensando realmente Em se movimentar Essa semana Para poder trazer Resolução Na vida de vocês Essa pessoa Que estava indecisa Do que sente Mas eu vejo ela Essa semana Buscando um equilíbrio maior Se permitindo Entendeu? Se permitindo A mudar a vida dela Ao seu lado Vem um convite Para algumas pessoas Vocês vão receber Um convite Dessa pessoa Onde ela vai demonstrar Uma atração Ainda maior Vai demonstrar O desejo E vai trazer Uma novidade Para você Através de um acontecimento Inesperado Que vai te deixar feliz O que poderia ser Um acontecimento Inesperado Do nada Você encontrar Essa pessoa Do nada Ela te mandar Uma mensagem Algo assim Vai acontecer Que vai realmente Aproximar vocês Vai ser um sinal Que a espiritualidade Vai estar te dando Que essa pessoa Está nos seus caminhos Ainda Mesmo você Não acreditando mais Mesmo essa pessoa Sendo uma pessoa Difícil Essa pessoa Está nos seus caminhos E existe A total possibilidade De vocês Reiniciarem O relacionamento Seis de espadas O que que fala Seis de espadas Fala que essa pessoa Quando se afastou De você Se afastou Pela mente Se afastou Sentindo o amor Sendo que ela Não consegue Esquecer o passado Ela não consegue Te esquecer Porque vocês Estão muito ligados Aqui existe amor E haverá uma reparação Na situação de vocês Aonde vocês Ainda vão estar juntos Essa pessoa Está recebendo Orientações espirituais Para fazer essa transição Para escolher Um novo rumo Na vida dela E o novo rumo Realmente É você que está No caminho Dessa pessoa Para uma nova jornada Gente Aqui existe amor Existe desejo ainda Existe vontade De estar juntos Para você Que ainda Está com essa pessoa No relacionamento Está casado Ou casado Ou morando junto Fala aqui Que a espiritualidade Vai trazer Uma tranquilidade Maior No seu relacionamento A conexão De vocês É muito forte Haverá uma renovação Aonde vai tirar Os problemas Que estão acontecendo O equilíbrio Vai chegar No seu casamento A família Não vai ser desfeita Por mais que Muitas vezes Você possa pensar Que seu casamento Vai acabar Não vai acabar Não existe traição Existe a sua mente Colocando obstáculos No relacionamento De vocês Aí Onde há muita Desconfiança Uma hora As coisas Realmente acontecem Então Aqui é falado Para você parar Com a sua desconfiança Dar valor Ao seu relacionamento Para vocês Conseguirem Uma estabilidade Fala também Para você Conversar mais Com o seu parceiro Dizer o que você gosta Porque você não gosta Parceiro Ou parceira Através de uma conversa Você vai realmente Conseguir resgatar O seu relacionamento E ele vai Para um nível melhor Um nível de verdade Porque Vocês aqui Estão juntos Para ter Realmente Um relacionamento Forte Um relacionamento Com muita atração Com muito desejo Entendeu? Seu relacionamento Com essa pessoa Com essa pessoa Não pode ter mentira É o recado Da espiritualidade Da opção Um Da pedra branca Se você achou Que não combinou Com você Assista o montinho Dois Da pedrinha Corroso Lembrando a vocês Que é uma tiragem Atemporal Serve para qualquer momento Que você for ver Esse vídeo E lembrando também Se não combinou Com a sua realidade Assista o montinho Número dois Que também serve Para você Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Participe Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está no perfil A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas Através de gravações De vídeo Ou gravações De áudio Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Também Principalmente Na área amorosa Não espere perder A pessoa que você gosta Para poder se mexer Vamos aqui Na opção dois Opção dois aqui A pedrinha da cor roxa Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver O que você pode esperar Essa semana Dessa pessoa Mentaliza aí O que você pode esperar Essa semana Dessa pessoa Que você gosta Canal Enigma do Oriente Quero agradecer A todos vocês Que compartilham o vídeo Deixem o seu like Se inscrevam Você que está se inscrevendo Deixa eu ver Vamos lá Para você que está Se inscrevendo no canal Que tem compartilhado o vídeo Gratidão total Você realmente é diferenciado E diferenciada Você realmente Tem espiritualidade Porque a medida que a gente ajuda É sinal que a gente Merece ser ajudado Eu fico vendo Tem gente que só quer ajuda Tem gente que não tem A capacidade de dar um like Acredita? E tem gente que reclama O volume está baixo Compra um aparelho novo Se você não consegue Se você não consegue ouvir É sinal que você não está Com um telefone De boa qualidade Porque uma pessoa reclama Tem mil pessoas Dez mil pessoas Vendo o vídeo E uma pessoa reclama Do volume Ela acha que o problema É do vídeo Você acredita nisso? O ser humano é complicado Tem gente que realmente Aí não entende Por que o marido larga Por que as coisas Não dão certo As coisas não dão certo Porque você não tem gratidão Pelo que te é ofertado Aprenda a agradecer Que você verá O milagre acontecendo Reclame menos E agradeça mais É o recado do canal Enigma do Oriente Para você Opção 2 Para você que escolheu A opção Na pedrinha roxa O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Bom, começamos Maravilhosamente bem Aqui fala que você pode Esperar uma atitude Dessa pessoa Essa semana Essa pessoa está Te vigiando Sente vontade De te procurar E te mandar mensagem E esse ser humano Vai dar algum tipo De sinal para você Essa semana Essa pessoa vai sim Querer ter uma conversa Com você Começamos bem Aqui essa pessoa Vai tomar uma atitude Ela vai querer Te esclarecer Alguma coisa Ela estava Usando a sabedoria Tendo paciência Para esperar o momento certo Para poder se mover Agora ela acredita Que é o momento certo Para renovar as coisas Entre vocês E até mesmo De trazer um esclarecimento Para você Haverá algum tipo De conversa Entre vocês Que vai trazer Uma reflexão Muito forte Para você Eu vejo Que essa pessoa Esperou o momento certo Para poder se mover Com segurança Ela vai tomar Sim Atitude Para ter uma conversa Com você Para algumas pessoas Depois de muito Tempo no ano Essa pessoa Tomou coragem Para fazer isso Tem gente Que nem é Tanto tempo assim E tem gente Que já até recebeu Mensagem Vai estar vendo Esse vídeo Vai até receber A mensagem Dessa pessoa Se a pessoa Vai tomar Atitude Está com saudade Existe amor Existe uma vontade De renovar as coisas Com você Se a pessoa Pensou bastante No que ela deseja No que ela quer Não está fazendo Nada assim Sem pensar Não está agindo Por impulso Pelo contrário Está agindo Por amor Por vontade E essa pessoa Vem querendo Assumir um compromisso Com você Ela está ouvindo A intuição dela Para trazer uma estabilidade Para vocês Tem gente aqui Fazendo rezas Orações E até uma macumbinha De leve aí Mas está funcionando Está funcionando Essa pessoa Sente um sentimento Profundo por você Tem dificuldade De se declarar Está com mais desejo Do que antes E está ouvindo A voz da intuição dela Para botar os planos Em prática Essa pessoa Vem atrás de você Já está planejando Observe O que está sendo falado Deixou Essa pessoa Está planejando Vem atrás de você Já E não demora Agora é com rapidez Por que ela vem? Ela vem Porque ela quer Buscar o equilíbrio Dessa situação Ela hoje Consegue compreender As coisas De uma forma Mais clara Vai equilibrar A situação Para poder Vem atrás de você Você vai ter Uma vitória parcial Alguma coisa Que você quer Dessa pessoa Você vai ter Uma vitória parcial Esse ser humano Vem atrás de você A atração física Vem muito forte Também com essa pessoa E essa pessoa Aqui Gente Eu vejo Prosperidade E ação Ou seja Você colhendo Frutos Com essa pessoa Um ao lado Do outro Falo para você Que você vai ter Realmente Uma comunicação Com esse ser humano Onde essa pessoa Vai demonstrar amor Vai demonstrar Alegria Ao seu lado Depois de tanto tempo Sem te ver E para algumas pessoas Que acham Que era um triângulo amoroso Ou sabem Que essa pessoa Tem alguém Esse ser humano Está se separando De alguém Algumas situações Para poder ficar Com você Ou seja Em outras palavras Essa pessoa Gosta de você Vai se movimentar Acreditando nos seus sentimentos Ela também acredita Que você possa Amar ela ainda E isso vai criar A possibilidade De vocês Realmente Se acertarem Essa pessoa Acredita Que está No caminho certo De superar Os obstáculos Para poder ter você Novamente Ao lado Ou seja Gente Esse ser humano Volta para você Querendo sim Ter você Ao lado Saiu de um momento De reflexão Para poder agir Demorou sim Demorou Porém Essa semana Esse ser humano Já está vibrando Uma energia Diferenciada Em relação a você Essa pessoa Acredita Que possa sim Resolver a vida De vocês E vai sair Dessa paradez Dessa dificuldade Toda que estava tendo E vai agir Por quê? Tem gente aí também Fazendo algum tipo De Tendo algum tipo De auxílio espiritual Pode ser através De trabalho De feitiços De simpatias De orações De reza Seja lá O artifício Que você usou Você está tendo Resposta positiva Então meu filho Continua Que está dando certo Lembrando a vocês Essa foi a opção Número 2 Coloque o seu nome Para a corrente de oração Que está sendo feita Hoje Com a energia Do Pai Ochoce Coloque os seus pedidos Coloque As suas iniciais Coloque o que você Mais deseja Coloque sete pedidinhos Com muita fé Desses sete Três vão acontecer Rápidos Isso aí você pode Ter certeza Porque Pai Ochoce Sabe o que faz Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezenove horas De segunda a sábado Resposta é dada Via gravação de audio Gravação de vídeo E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Opção 3 Pedra dourada A cor que eu mais gosto Vamos ver Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa É alguém que você conhece Ou alguém que você está conhecendo E você quer saber O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Mentaliza esse ser humano E vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Você está aqui No canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Mentaliza sua vida Mentaliza essa pessoa E traz energia Essa pessoa pra cá E vamos ver Deixa eu beber água Vamos ver Baralho cortadinho Vamos ver O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Canal Enigma do Oriente O que você pode esperar Dele ou dela Essa semana Para você Que escolheu A opção 3 Da pedrinha Da cor dourada O que você pode esperar Dessa pessoa Essa semana Bom Essa semana Você pode esperar Uma comunicação Dessa pessoa Ela com disposição De entrar firme Na disputa Para ter você Essa pessoa aqui Ela está afim Sim de você E ela tomou Uma decisão forte Está com coragem Está determinada Ou determinada A tomar uma posição O que que quer dizer isso Essa pessoa Vai usar a sabedoria Para tentar te conquistar Cavaleiro de copa Cavaleiro de copa Significa o que? Essa pessoa Vai te ofertar o amor Vai demonstrar Para você Que tem sentimentos Por você Vai tentar Te seduzir Para demonstrar Que vocês Podem sim Viver momentos Bons Apaixonados Essa pessoa Não quer Só a sua amizade Essa pessoa Já tem uma certa Paixão E vem novidade Mudança Está vindo aí E essa pessoa Pode sim Se declarar Para você A qualquer momento É uma pessoa Que ela gosta Do seu poder De sedução E falo mais Para ti Falo que essa pessoa Aqui vai querer Iniciar um relacionamento Com você Seja ele Qual for Mais uma oportunidade Ela vai querer Para realmente Realizar o seu desejo Qual o desejo dela? Ter um relacionamento sério Tomara que seja com você Porque ela acredita Que pode ser com você Mas ela não vai fazer Cobrança a você Ela vai se jogar Para esse relacionamento Ela planeja Se ter um relacionamento sério Mas vai depender de você Mas que ela quer Alguma coisa de você Ela quer Dependente do que seja Tá? E vejo ela agindo Com rapidez Tá? Acreditando que vai ter sucesso Para poder ter você Para poder conquistar você Mudanças positivas Vão acontecer Na situação de vocês Essa semana Objetivos Vão ser conquistados É o que a carta diz Tá? Eu vejo aí Romance e paixão Na sua vida Nesse período E essa pessoa Vem forte Tá? Para aproveitar A oportunidade Que você Pode dar Caso você decida Entendeu? Nove de ouros Eu posso falar Para você Que momento É bem favorável Como acabei de falar Você está no caminho certo Para alcançar Seu objetivo Se você quer namorar Você vai ser feliz Essa pessoa vem Para trazer felicidade Ao seu lado Essa semana Essa pessoa resolveu Realmente se decidir Vai começar a demonstrar Que você é a pessoa Que ela quer Essa pessoa aqui Ela quer uma chance De ter um compromisso Tá? Essa pessoa Ela deseja um novo caminho Você representa isso Não é só amizade Não se engane Essa pessoa nem quer Só a sua amizade Essa pessoa quer algo a mais Tá? Ela quer carinho Quer atenção Quer renovar a vida dela E você é a pessoa Que ela tem acreditado Que pode ser O grande amor Da vida dela Para muitos Vocês vão saber Para você que sabe Que essa pessoa tem alguém Ela vai se separar Para poder dar esse passo Tá? Isso depende muito de você Para você que sabe Que essa pessoa Não tem ninguém É porque ela acabou De se separar de alguém Mas o importante É que ela vai buscar O equilíbrio E você está No caminho desse ser humano Página de copas Página de copas Fala que essa pessoa Vai querer um começo criativo Um envolvimento emocional Com você E vai querer realmente Trazer alegrias e esperança Na vida de vocês Vem notícias frescas E para muitas de vocês Ou de vocês em geral Homens e mulheres Meninos e meninas Vem uma declaração aí Dessa pessoinha aí Iniciando-se Essa semana Essa foi a opção 3 Da Pedrinha Dourada Se você gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo À medida que você compartilha O canal cresce O canal crescendo Você vai ganhar lives É Bom Se não combinou com a sua realidade Assista o Montinho 4 Ou participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De 9 horas 19 horas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Brasil Gostou? Vamos para a opção número 4 A Pedrinha da Cor Preta E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Bom Opção 4 Para você que nunca teve nada Com essa pessoa E você quer saber O que essa pessoa vai fazer Essa semana O que essa pessoa vai fazer Essa semana Gente Como ela vai agir O que você pode esperar Desse ser humano Essa semana Pedrinha da Cor Preta O canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Segue lá o nosso Instagram Pessoal Enigma do Oriente Vários vídeos lá no Instagram também Todas as redes sociais É só escrever Enigma do Oriente Vamos ver Vamos ver aqui Gente Atenção 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 O que você pode esperar Essa semana Desse ser humano Mentaliza aí por favor O que você pode esperar Essa semana Bom pessoal Não posso mentir Essa tiragem É para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Essa pessoa É uma pessoa muito parada Muito devagar É estilo Martinho da Vila Devagar Devagarzinho Esse ser humano aqui É um ser humano Que parece realmente Uma tartaruga Essa semana Essa pessoa Vai começar A abrir os olhos Bem devagar Não é nada muito rápido Entendeu? Que é uma tartaruga Mas sim Vai demonstrar desejo Mas é bem devagar Vai te fazer Algum tipo de convite Para vocês saírem Tá gente? Essa pessoa Estava parada Procurando realmente O momento certo Para poder agir Essa pessoa Agora Ela vai agir Ela resolveu Esquecer o passado dela Vai agir Vai te fazer um convite Esse ser humano aqui É um ser humano Que vai sim Querer te Conquistar Vai sim Trazer felicidade Para a sua vida Só que é uma pessoa Que demora Para agir Pensa numa tartaruga Essa pessoa aqui Mas já tem apego A você Te admira Essa pessoa Vai sim Querer te conquistar Porque ela não te esquece De jeito nenhum Ela te esquece Tá sempre lembrando De você E te desejando Também Tem atração sexual Aqui Tem desejo Vai sim Querer te conquistar Vai querer se dedicar A você Vai te fazer um convite Para poder compartilhar O sentimento dela Com você Ou seja Vem o equilíbrio Essa pessoa Saiu da paradez Hoje ela está Compreendendo Sentimentos que tem Por você Por isso que ela vai agir Demonstrando paixão Demonstrando desejo Essa tartaruga Vai tomar iniciativa Está tomando coragem Para poder agir E vai agir Ou seja Vai demonstrar sentimento Vai demonstrar carinho Vai demonstrar que Você é a pessoa Que ela deseja Existe aqui Muita atração Os pensamentos Dessa pessoa Vivem em você Essa pessoa acredita Que está na hora De sentar e conversar Para algumas pessoas Esse ser humano Vai ter que viajar Para te ver Ou vai te convidar Para fazer uma viagem Não vai ficar Só na amizade Não Vem oportunidade De crescimento Como eu falei Essa pessoa Pretende agir Ela quer agir Para iniciar Um relacionamento Com você Tem sentimentos Tem desejos Sexuais Tem carinho Tem amor Os pensamentos Dessa pessoa Estão em você Essa pessoa Acredita muito Na possibilidade De vocês poderem Ter algo mais sério Essa pessoa Tem ciúmes De você E vejo ela lutando Lutando sim Para poder Se entregar A você Essa pessoa Gosta E vai agir Nos próximos dias Tá gente Essa semana Vai ser primordial Para essa pessoa Começar a agir Então desde já Agradeça A espiritualidade Por estar Agindo na sua vida Agradeça A espiritualidade Por estar trazendo Realmente Essa pessoa Para os seus caminhos Porque é uma pessoa Porque é uma pessoa boa Não é uma mal pessoa A pessoa já tem O encanto Por você E vejo sim Se propagando Ainda mais sentimentos Na relação de vocês Essa pessoa Essa pessoa Vai demonstrar Para você Que você É a pessoa Que ela quer Ter ao lado Então Agradeça A espiritualidade Por estar Te ajudando E vem Ser feliz Com o nosso Canal Enigma do Oriente Compartilhe Esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like Ative o sininho Coloque o seu nome Na corrente De oração Para que o sócio Abençoe você Concretize os seus objetivos E traga para você O que é seu Por direito Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um beijo No coração De todos vocês Até o próximo vídeo Tchau